Olha aí, olha a gaita do gaúcho na frondeira Hoje o Igo tá no casco comigo Segura aí porque hoje o trem vai ferver Fui lá para o nome de mim, me entendi que eu tava roxo Cheguei na minha aeronave e pedi um vaneirão Ali que eu pensei que fiquei atrapalhado Mas não sou muito assustado de defender a situação Vem e vaneirão, vaneirão e eu fogar Estudem tudo no saí de um foranero Foranero, foranero, foranero A mistura de forrada e banera e de vaneirão Foranero, foranero, foranero Mistura de forrada e banera e de vaneirão Cheguei no rio e eu toquei um vaneirão E eu não vou colegi o vaneirão Ali que eu pensei que não me envio de ter falado Mas não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá E eu não me empinava, não sei lá, não sei lá E eu toquei um foranero Foranero, foranero A mistura de forrada e banera e de vaneirão Foranero, forra, forra, foranero Mistura de forrada e banera e de vaneirão Oh, meu brasileiro, existe muita forneira Se originado pela quesia, mas eu não vou Aí me convence no meio brasileiro O loco de suiu e o poxa de graça do que é bom Por isso eu digo para esse povo um amigo Para cantar junto comigo esse meu forneiro Forneiro, forneiro Forneiro, forneiro, forneiro Forneiro, forneiro Bebezinho quando acontece de um conjunto estar tocando Um fandango bem vagual Vendo a enviada retoçando no ouvido do gaiteiro De repente chega um peão e cochicha desse jeito Estão pedindo um vaneirão Estão pedindo um vaneirão Estão pedindo um vaneirão O gaiteiro se entusiasmo Capricha na animação Envia os dez dedos Na gaita não me guia teu dedo Se o pandango é dos baita O pessoal fica contente As cozinheiras cozinha Fazer o cachorro quente Não há trago que chegue E em meio a animação Nunca falta alguém que grita Estão pedindo um vaneirão Estão pedindo um vaneirão Estão pedindo um vaneirão O gaiteiro se entusiasmo Capricha na animação Envia os dez dedos Na gaita não me guia teu dedão Estão pedindo um vaneirão Estão pedindo um vaneirão O gaiteiro se entusiasmo Capricha na animação Envia os dez dedos Na gaita não me guia teu dedão O pandango segue incendiado Temor mais se pôr vaneira Não bate casco cerrado No balanço da vaneira Antes que a marca termine Num impulso de emoção Tem alguém correndo e grita Estão pedindo um vaneirão Estão pedindo um vaneirão Estão pedindo um vaneirão O gaiteiro se entusiasmo Capricha na animação Envia os dez dedos Na gaita não me guia teu dedão Estão pedindo um vaneirão Estão pedindo um vaneirão O gaiteiro se entusiasmo Capricha na animação Envia os dez dedos Na gaita não me guia teu dedão E aí E aí E aí E aí Fiz um banheiro sambado, este samba banerado Que até hoje ninguém viu Só pra ler como é que fica, gaita pão com curica Olha só o que saiu Cavaquinho com guitarra, tá na cara que dá fora E muito pano pra manga O balé, garipandeiro, vai ser aquele interadeiro Na tua escola de samba E com cima, rio e mer Todos um e sem pé No galpão ou na panela E quem sabe em fevereiro Eu não saia de gaiteiro Na mangueira ou na portela E quem sabe em fevereiro Eu não saia de gaiteiro Na mangueira ou na portela O som desse recorrego Chega até me dar um durego Pois suas costas chegaram fora E esse tanto é repenido Dessa gente com xilique Boca seca e corpo mole Ai, seu chico não sem sangue Ou esta cruz do sangue Que vai ser o seu de anil E o rio grande é o cidadeiro E o teu rio de janeiro A fina é tudo a Brasil E com cima, rio e mer Todos um e sem pé No galpão ou na panela E quem sabe em fevereiro Eu não saia de gaiteiro Na mangueira ou na portela E quem sabe em fevereiro Eu não saia de gaiteiro Na mangueira ou na portela Seu chico diz o passista Que a chinoca vai pra pista Barreiro no meu sombão E hoje em noite não se afarxa Tendo esperando as cabarachas Pra sambar no barreiro Esse barreiro sambado Tá na canta do babado Quando grumpas eu subiu Acordeira com o seu greco E a deita ponto que é um leque Não vai ter ninguém que aguente E com cima, rio e mer Todos um e sem pé No galpão ou na panela E quem sabe em fevereiro Eu não saia de gaiteiro Na mangueira ou na portela E quem sabe em fevereiro Eu não saia de gaiteiro Na mangueira ou na portela E quem sabe em fevereiro Eu não saia de gaiteiro Na mangueira ou na portela Vou contar de um casamento E eu fui lá pra moção Da comadinha E eu fui lá pra moção Mas não sei se eu não Ganhei grandparents É lindo E essa cruzada era guerra, estourada com o xiru, para ser um baiter bueno, para tocar no xururu, para pegar um acordeón e escutar o zum zum. Mas quando ele abria o peito, o zum. E esse gaiteiro que alfana nos pagulando a carinha Tem muito fã da goela, eu sei, eu tenho o dia Tocando e cantando assim, ele arrumava a agonia E tanto ouvido cantar, ganhei a mesma mania A BATTERIA! E aí